Carla sempre foi uma mulher forte e saudável. Aos 30 anos, a saúde era a grande preocupação da agrônoma. Mas em junho desse ano, a vida dela mudou de uma hora para outra, depois que descobriu uma leucemia. Nós ficamos 32 dias dando assistência da porta do hospital, porque ela teve um problema no estômago por causa das químios. E a previsão inicial era de ficar uma semana, aliás. E ocorreu de ficar 32 dias tomando morfina, com muita dor. Segundo Dona Wanda, o diagnóstico da Carla mudou também a vida de toda a família. Agora eles enfrentam a dificuldade de encontrar um doador de medula óssea que seja compatível com a filha dela. As pessoas não têm muito esclarecimento a respeito de como ser um doador de medula. Às vezes as pessoas pensam que quem já doou sangue, já doou medula também, já está cadastrado. E não é assim. Carla está em tratamento e isolada. Por causa da imunidade baixa, ela não tem como receber visitas. Por isso, a nossa equipe não pôde gravar com ela. O irmão e a mãe da Carla já fizeram os testes e não são compatíveis para serem doadores de medula óssea para o tratamento dela. O irmão conta que a família tem recebido a ajuda de amigos. Buscando gente para cadastrar no banco de medula óssea e todo mundo envolvido para achar esse doador 100% compatível. A chance de encontrar um doador de medula óssea compatível é de uma a cada 100 mil pessoas. Quanto maior o número de gente cadastrada, maior também são as chances de encontrar um doador compatível. É um negócio que quem não precisa não conhece, porém pode salvar várias vidas. O Brasil sempre enfrentou problemas por falta de doadores, não somente de medula óssea, mas também de órgãos. Mesmo com tantas dificuldades no que se refere à doação de órgãos, o país ocupa hoje a segunda colocação entre os países que mais realizaram transplantes e fica atrás apenas dos Estados Unidos. No Brasil existem hoje cerca de 34 mil pessoas na fila do transplante aguardando por um doador. Essa doação pode acontecer de duas formas, em vida ou pós-morte. Em vida, por exemplo, é o mesmo caso da Carla, que aguarda um doador de medula óssea. Já em casos do pós-morte, essa pessoa precisa deixar bem claro para a família que ele é um doador. Se cada pessoa deixasse avisado para a família a sua vontade de ser um doador, as coisas mudariam bastante por aqui. E muitas vidas poderiam ser salvas com esse gesto tão nobre. A gente orienta, conversa com a sua família sobre o seu desejo de doar, porque isso facilita. Então, é um momento muito difícil quando a família recebe essa notícia da morte, ainda ter que decidir, não sei se ele queria ou não ser doador. Então, tudo isso faz muita diferença na hora que a família é abordada sobre a questão da doação. Ainda segundo a gerente de transplantes da Secretaria Estadual de Saúde, é preciso observar alguns critérios na hora da doação de órgãos. Para cada órgão existe uma faixa etária limítrofe, fígado e rins, por exemplo, não tem contraindicação por faixa etária, córneas podem ser doadas até 80 anos, coração geralmente até os 50 anos. Então, tudo isso é avaliado no momento do diagnóstico de morte de cefale. A família da Carla, que hoje aguarda encontrar um doador de medula óssea compatível com ela, pede que mais pessoas possam se colocar à disposição e doar. Assim, muitas vidas vão poder ser salvas. No momento do cadastro, é coletado 5 ml de sangue, responde a um questionário, a pessoa não demora mais que 5 minutos para se cadastrar. Muita gente coloca uma dificuldade porque não tem esse conhecimento.